Bom dia pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo, vai ser um vídeo bem rapidinho, só para mostrar para vocês aí a floração das minhas denfal, olha essa daqui, está bem bonito o vegetal delas, olha aí, com a trouxinha de adubo orgânico, que é o bocache e a torta de mamona, como eu falo para vocês, olha aí uma hastezinha vindo aqui, olha, nesse brotinho, e aqui, olha aí para vocês verem, já abriu duas flores, maravilhosa a cor desse denfal, olha aí, está meio molhadinho, porque choveu aqui essa noite, e eu tenho até que tirar elas daqui e levar lá para minha varanda, para não estar pegando chuva, olha. Muito linda, aqui nesse broto novo, com certeza vai vir em floração também, é uma orquídea de fácil cultivo, para quem quer começar a cultivar orquídea, essa orquídea é excelente para vocês aí, olha essa branca, gente, que luxo que é essa orquídea. Linda, 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 maravilhosa, ela abre assim, num tonzinho verde, parece que ela vai ser um verde, depois ela vai ficando branquinha, também adubada aí, olha a trouxinha de adubo orgânico, com vegetal bem bonito também, todas elas recebem adubação foliar também, tá, não é só adubação orgânica que eu faço, elas também recebem semanalmente adubação foliar. Maravilhosa, olha, amei essa orquídea, essa cor dela branca, muito linda, aí eu gravei esse vídeo para compartilhar com vocês, essas florações aí, espero que vocês curtam, e até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau. E aí